Quando te encontrei, te senti pela primeira vez Creio não amei, mas encantado me fez Só foi passar o tempo pra eu te conhecer O amor foi como um vento, levou-me pra você O seu amor, me ensinou o que é amar O que é viver, o que é sofrer, o que é sonhar O seu amor, me tirou da solidão Me machucou, sentiu, curou meu coração Quando passamos a sonhar, minha lágrima de alegria A vontade de sonhar, amar enquanto o amor sorria Descobri que precisava, sentir um abraço seu Quando o amor bateu mais forte, nos fez dizer adeus O seu amor, me ensinou o que é amar O seu amor, me tirou da solidão E machucou, sentiu, curou meu coração Não quis dizer adeus Mas foi isso que o amor nos fez Deixar os braços seus, os sorrisos que você me deu O seu amor, me ensinou o que é amar O que é viver, o que é sofrer, o que é sonhar O seu amor, me tirou da solidão O seu amor, me tirou da solidão Me machucou, sentiu, curou meu coração O seu amor, me ensinou o que é amar O seu amor, me ensinou o que é amar O que é viver, o que é sofrer, o que é sonhar O seu amor, me tirou da solidão E machucou, sentiu, curou meu coração 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 E machucou, sentiu, curouasil